Bom, fazer esse vídeo aqui falando da eleição de 2002 e o que ela tem de semelhante agora com 2022, né? São basicamente três elementos mais importantes de semelhança e uma não semelhança. A primeira semelhança é um problema de saúde grave. Em 2022, a gente vai estar passando por um problema, vai continuar com reflexo de um problema de saúde mais grave do que 2001, 2002, óbvio, que a pandemia é a maior do século, né? O maior do século, não, o maior registrado aí no Brasil, né? No Brasil moderno, no Brasil republicano. E a segunda é o risco de apagão, né? O apagão em 2001 foi o apagão em junho de 2001 e a gente não está com risco de apagão, ou não está com a eminência de apagão, porque a atividade econômica, ela segue depressiva, né? Depreciada, problemática desde começo de 2015, né? Sem qualquer laivo aí de rápida ou intensa recuperação. E o terceiro elemento é a crise econômica, né? A crise econômica que persistiu aí por quase que todo o segundo mandato do governo Fernando Henrique. Eu já falei no vídeo anterior das crises, né? Das crises dos tigres asiáticos, crise turca, crise russa e crise argentina. A gente não tem essa crise, a crise aqui é muito mais associada à crise que vem se arrastando desde o começo da Lava Jato, 2013, 2014. E a crise associada, claramente, à pandemia, né? Que é uma crise que atingiu o mundo inteiro. Esses dois, esses três elementos, né? A questão sanitária, a questão da energia, né? Da crise de energia e a questão da crise econômica. O que tem de diferente é que em 2002 o Fernando Henrique não era candidato, né? Fernando Henrique, tivemos dois, três candidatos tentando ser o candidato herdeiro do Fernando Henrique. A Rosiana Sarney, depois o Tasso Gereissati, acabou sendo o José Serra, que foi derrotado pelo Lula. A vantagem aí, por uma eventual candidatura por um novo mandato do Bolsonaro, é que as três experiências anteriores de tentativa de reeleição deram certo, né? Fernando Henrique, Lula e Dilma conseguiram se reeleger. Então, você tem três pontos contra e um negativo. O próximo vídeo eu devo falar de um ponto que tende a ser positivo para o Bolsonaro. E aí E aí E aí Obrigado.